E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Tchau, tchau. Ele mexe na bola e tá valendo. Paulinho. Até onde ele vai com a bola, hein? Pegou em alguém, 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 hein? Bola aberta na lateral É só bater pro gol Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola Ele se mandou pro ataque pra ajudar e não fez feio não, Caio Esse é o elemento surpresa, Thiagão Um cara que vem de trás e surpreende a marcação Foi uma bola pelo alto que pegou o goleiro de surpresa Não dava pra ele E aí 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 Recharge Paulinho. Richardson. Saiu um, dois. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Recebe ajuda ali no meio. Tocou de volta. É agora ou nunca? Que perigo! Bateu direto. Gol, 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 gol! E o bagar está empatado agora. Vê, gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Robinson. Lopes. Bruni, a jogada vai pintando por aqui Ganhou só na bola Boa tabelinha A bola sai em arremesso lateral Robinson Saiu, né? Arremesso lateral Richardson Dá pra cruzar Bando direto Não deu pro goleirão Gol O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo Vale a pena ver esse gol de novo pro outro ângulo Boa tabelinha Boa tabelinha Boa tabelinha Boa tabelinha Boa tabelinha Boa tabelinha Bruni Pepe Pepe Olha só Tola pro gol Olha lá e aqui está Gol O jogo está igual por aqui E vamos ver o gol por um outro ângulo Boa tabelinha 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 Interessantíssima Paulinho Richardson Olha o gol Olha o cabeceio Tudo de cabeça Gol Isso sim é usar bem a cabeça A chance apareceu e ele não desperdiçou Thiago, ele teve liberdade para cabecear E não perdeu a chance E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó Robinson Robinson Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Cruzamento na medida Afastou e a defesa pode respirar Último toque da defesa é esse canteio Tudo começou no bom posicionamento dentro da área, Thiagão Ele pegou bem de cabeça e jogou no canto direito E o goleirão bate no peito e mostra quem manda na área Vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol E tá dentro da caixinha Gol Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Bebe Bebe O árbitro apita para encerrar um primeiro tempo fantástico 4 a 2 A vitória do time da casa já parece bem caminhada Valeu a pena continuar no ataque antes do intervalo E eu não vejo o panorama do jogo mudando no segundo tempo não, Thiagão O time da casa deve sim confirmar uma boa vitória Autorizou o professor e a bola está rolando no segundo tempo Autorizou o professor e a bola está rolando no segundo tempo Solta a bola O árbitro deu o escanteio É hora da gente ver o gol mais uma vez Tem replay na tela para vocês. Quando a finalização é bem colocada, sim, não precisa ser forte. Ele marcou um belo gol no canto direito. Pepe! Saiu por muito pouco. Falhou a marcação nesse escanteio, Caio. Falhou feio. Ele teve espaço para finalizar e levou ao perigo. Faltou a tensão da defesa. Que sorte deu o goleiro. A bola saiu por pouco. A defesa bateu cabeça nesse escanteio. Boa participação do goleiro. O escanteio levava perigo. Paulinho. 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 Que tabelinha para confundir a marcação. Lindo salto para desviar do carrinho. O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. Finalmente o goleiro defendeu uma bola. Estava fazendo figuração em campo até agora. Tocou de volta. Saiu muito bem do carrinho. Paulinho. Paulinho. Eles vão tocando muito bem a bola. Ótima tabela por ali. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Richardson. Tem opção para soltar a bola no meio. Pepe. Falta marcada. E é perigosa. Cartão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar falta. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Tiagão? É pedir para o árbitro marcar falta. Não tem jeito. Olha a alteração aí. É repente. Vamos lá. Vamos lá. É! Ganhou a dividida. A tabela bem feita. Devolveu a bola. Leva a bola com a cabeça erguida. Desarme feito. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Caio Ribeiro. Eu não entendi essa substituição. Explica pra mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Rooney. Cruzamento feito. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Que perigo! Direto do gol. Bola pra fora. Ele não bateu do jeito que queria. O jogador já tinha amarelo. Poderia ser expulso por qualquer bobeira. O treinador decidiu não arriscar. Trinta e oito minutos jogados. Faltam só mais sete. E ficou na mão do goleiro. Lissandro Lopes. Lissandro Lopes. Rooney. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário. Ramon. Calu. Ninguém prende a bola. Boa troca de passes. E desse jeito eles envolvem a marcação. Olha, eu tô gostando muito. Ele muda sua equipe por aqui. Deu o carrinho com a bola no ar. O juiz poderia ter dado o jogo perigoso. O juizão apita e acabou. Que jogaço. 4 a 2. Vou dar o jogo para lá. Me dê o jogo para o russo. Se você tem uma dada na casa. Se você tem uma dada na casa. Até que recebe a informação de sua presídia. E que pode sair com dificuldade. Me dê o desculpas. O que é o nome é que isso pode causar. Música.